A partir de hoje e ao longo desta semana, a empresa História à Mesa está na Pop-Up Store, no Largo Verão de São Martim, a promover o seu negócio, onde poderá visitá-la. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Pão de Ló Gigante, a ter lugar no Centro Histórico de Braga no dia 13 de Abril. As pastelerias interessadas devem contactar os serviços da ACB. É já esta quarta-feira, dia 3 de Abril, que tem lugar na Associação Comercial a Sessão do Brancamento de Capitais ao Regime Central do Beneficiário Efetivo, promovida pela Clementino Cunha e Associados, Sociedade de Advogados. Já no dia 4 de Abril é a vez da Sessão Ativação da Marca, promovida pela empresa Sr. Luís Pedro Dreamer, a ter lugar também na Associação. No dia 5 de Abril é a vez do 2º Fórum do Turismo de Braga, a ter lugar no Fórum Braga, organizado pela Associação Comercial e também pelo Município. No dia 8 de Abril é a vez de mais uma formação certificada em suporte básico de vida, levada a cabo pela AmbiGlobal na Associação Comercial. Estão abertas as inscrições para a formação modular certificada de Marketing Digital e estão a ser concluídas as últimas inscrições para a formação modular também de Coaching e Comunicação. Estas são realizadas em regime pós-laboral e são dirigidas a ativos. Estão ainda a decorrer as inscrições para o curso técnico de Restaurante de Bairro, dirigido a desempregados com idade igual ou superior a 23 anos, que pretendam concluir o 12º ano de escolaridade. Eu sou a Ana Maria e este foi o Minuto a TV.